Percebendo, e já pelo número de deputados que se recusam a votar a favor da nota, simplesmente como ela está, vemos que esta ação da comunidade, do povo, da sociedade organizada, também nós da Igreja, porque outros bispos, outras conferências, eu vi lá do Mato Grosso, também os bispos se posicionando contra a maneira como esta reforma está sendo encaminhada, totalmente de cima para baixo, sem levar em conta uma ampla discussão por toda a sociedade diante de mudanças tão profundas e impactantes na vida das pessoas, sobretudo dos mais humildes, dos mais carentes. E nós dizíamos lá, naquele momento que entregamos a nota pessoalmente a cada um dos que integram os nossos representantes que integram a bancada federal, deputados e senadores, há um enunciado muito claro, um parlamentar eleito pelo povo não vota contra seus interesses.